Fala rapaziada do canal, aqui quem fala é o Angelo Andrade, sejam todos bem-vindos ao Cabra na Banca. Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe o like e clique no sino para receber as notificações. E assim que eu postar um vídeo, você vai receber no seu smartphone, seu notebook, seu computador, seu tablet, enfim, de onde você nos acompanha. Beleza? Vamos lá, vamos para a dica de hoje. Primeira divisão da Holanda, ela divise a Zellkimar contra o Feyenoord, acima 2,5. Tem muito potencial, tem muito valor numa liga que normalmente tem muitos gols. Torino e Cagliari. Acredito que seja um jogo de Torino para vencer. Apesar de não vencer a 4 jogos, é um time forte, é um time que tem boas peças. E eu acredito que jogando em casa, o time do Ivan Juric vença a partida frente ao Cagliari, beleza? Relas Verona e Venecia, ambos marcam, acho que tem potencial. Jogos entre eles bateram em 4 de 5, dos últimos. Inclusive, esse ano, em dezembro, teve um 4x3. Ano passado, 2020, teve um 3x3 pela Copa Itália. Enfim, o ambos bateram em 6 de 8 do Relas Verona e do Venecia, 4 de 5. São equipes que fazem gols, que produzem gols nesse campeonato. West Ham e Overhampton, acredito também que seja um jogo de gols, né? Apesar do mercado indicar o contrário, eu acho que acima 1,5 a 1,44, acho que tem potencial. O Overhampton vem marcando, vem sofrendo, eu acho que tem valor. Assim como o West Ham. Sevilha e Betts, clássico. Clássico de Sevilla, né? Acredito também que seja um jogo movimentado pelo que as equipes vêm apresentando. Principalmente o Betts, né? Apesar de que no meio de semana aí pipocou contra o Zenit. Apesar de ter passado, não conseguiu marcar. Acredito também que seja um jogo de gols. Vou no ambos marcam, 1,91. Clássico é sempre muito duro, é sempre muito corrido. E a essas alturas aí, do jeito que as equipes vêm jogando, acho que tem potencial. Troa e Olympique de Marseille. Acredito que Marseille para vencer seja uma boa. 1,75, terceiro colocado. Vêm ganhando a constância que tanto a gente cobrava aqui nos jogos do Marseille. E acredito que jogando ali contra o Troa, que é o primeiro fora da zona, mas empatado. Os quatro últimos estão empatados. Então, acredito que o Marseille para vencer seja uma boa. Lyon e Lille, ambos marcam, acho que é uma boa pedida também. Equipes que não vêm apresentando o bom futebol da temporada passada. O Lyon acabou que perdeu o Dipei. Isso é muito importante, ele decidiu muitos jogos. E o Lille perdeu o seu técnico, né? Então, apesar de ter as peças ótimas como o Jonathan Davis, Renato Sanches e outras e outros. Eu acredito que ambos marcam seja uma boa. O nível de constância das equipes não está agradando. Sofrem gols, enfim. Ambos marcam, eu acho, uma boa pedida. Beleza? Então, vamos lá. Jogo pronto na BetRio. Vocês já conhecem, já sabem. Casa muito top. Que a gente vem trabalhando aqui nesse mês. E vamos fazer o nosso jogo pronto, né? Do jeito que vocês gostam. Vamos de... Deixa eu voltar aqui para lembrar. Vamos de Ly, Lyon, ambos. Ambos marcam. E vamos também no jogo do Relas. Relas Verona. Estava aqui. Relas Verona e Venécia. Vamos no... Vamos safe. Vai para dobrar do jeito que vocês gostam. Seguro. Vamos no 1,5. Né? Pagando aí... 2,13 de odd. Beleza? Mostrar aqui para vocês. Vamos. 12 e 13. Beleza? Então, é isso. 2,13 de odd. O jeito que vocês gostam. É isso, rapaziada. Grande abraço. Tamo junto. E é tos. E é isso. 3,13 de odd.